A aquacultura intensiva tem alguns efeitos negativos do ponto de vista ambiental. Os influentes decorrentes da produção, excessos de alimentação, excrementos de peixe, deterioram a qualidade da água, diminuem o oxigênio, aumentam o dióxido de carbono, o que não é favorável para o desenvolvimento da atividade. Uma forma de ultrapassar, de limitar estes efeitos negativos é o desenvolvimento de sistemas de produção integrados, combinando a produção de peixe com algas e também com bivalves. As macro-algas têm um papel importante, elas funcionam como biofiltros, contribuem para a absorção de dióxido de carbono e libertam oxigênio, que é fundamental para a vida dos peixes. A produção de macro-algas é também importante porque tem uma aplicação em diferentes domínios da atividade económica, desde a área da cosmética, da saúde, mas também alimentar e da energia. Em Portugal há já algumas empresas que produzem macro-algas dentro destes sistemas de produção integrados e que têm já produtos no mercado. Por exemplo, o pão com algas. Experimente! Experimente! ! Abertura